Tiago também está aí, eu te convido a participar também, o Felipe eu acho que não conseguiu chegar, tá? Bom, qual é o tema do nosso painel de discussão, né? O que é a iluminação? Eu gostaria de que cada um pudesse falar um pouquinho sobre esse tema, e se quiser acrescentar mais alguma coisa de acordo com a palestra que fez também, fique à vontade, tá bom? Alguém quer começar ou fazemos na mesma ordem, Sal? Oi pessoal, namastê, todo mundo me ouve bem? Legal! Bom, vamos fazer na ordem, acho que pode ser interessante. Acredito que a palavra debate para falar sobre iluminação espiritual seja algo... Mas é algo maravilhoso, lindo, fluido, que já é, que permeia o que todos nós somos aqui. Primeiramente eu queria agradecer a todos, organização maravilhosa, todas as palestras muito enriquecedoras, tá impecável, tá lindo, muita gratidão a todos. Amei as outras palestras de hoje, amei a música também do Tiago, inspirador, emocionante, muita gratidão, muita gratidão. Bom, então vamos começar, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, vocês têm mais ou menos quanto tempo que a gente fala sobre alguma coisa? Ou cada um vai entrando, vai falando? Como é que vai ser? Normalmente as pessoas, cada um fala na sua vez, né? E depois a gente vai, pode ir acrescentando, as pessoas podem entrar, mas nós temos até as 11. Tá bem, tá bem. Namastê, pessoal. Bom, pessoal, eu tenho parado um pouco de falar sobre iluminação espiritual, porque iluminação espiritual significa que existe algo que tenha que ser buscado para que se venha a luz até você. É como se você não tivesse uma lâmpada e tivesse que ir atrás de uma lâmpada e colocar em você para que essa lâmpada brilhe, né? Mas a grande verdade é que todos nós somos uma máquina completa, perfeita. Todos nós temos essa lâmpada e funcionando muito bem. O que precisamos parar de fazer é buscar fora o que muito sabiamente a Bernadette colocou, né? Que é o que já está dentro de nós, esse Deus e essa Deus interna que já estamos aqui, que já somos aqui, né? E daí o Felipe também coloca com muita graciosidade, com muita gentileza, com muito coração também, o próprio reconhecimento do divino em todas as instâncias, em todas as essências, em todas as dimensões, em todos os movimentos, como se o próprio princípio do xamanismo e da floresta em si, assim como a Bernadette trouxe a própria essência da deusa, do Deus em si, da dividade suprema e a própria música, né? Também trazendo pelo próprio movimento da busca da consciência cósmica, fosse algo que estivesse fora, fosse algo que estivesse lá na frente, mas na realidade, quando todos nós falamos em unidade, em um parlamento global, nós estamos falando a mesma coisa, cada um com palavras diferentes, expressões diferentes, momentos diferentes, momentos diferentes, mas é a mesma coisa. Honrar pai e mãe, como está nas escrituras sagradas cristãs, nada mais é do que honrar o Deus e a deusa em si. Honrar essa divindade, essa presença, essa amorosidade em si. A força da ação, a força da gestação, da criação, da manutenção, e tudo requer a ação, inclusive a oração e a meditação. Tudo é uma constante forma de serviço abnegado ao divino. E quando a gente fala sobre a iluminação, eu costumo falar sobre o reconhecer-se, costumo falar sobre o acordar, que já está além do despertar. Eu costumo falar também, assim como bem citado, o Yogananda, como autorealização. Porque nós todos precisamos reconhecer isso em nós. Faz parte de todo esse sistema natural de nós. Vencermos a quem vence ao vencedor, como diria Renato Russo, músico Renato Russo, vencer a quem vence ao vencedor é, na realidade, perceber-se toda a essência divina aqui. E quando a pessoa está muito obcecada por isso, porque tem os buscadores espirituais que estão obcecados há meses, há anos, há vidas, em busca de algo que, como aquele palhaço do circo, chuta aquele chapéu e ele sempre vai correr para frente, porque aquele pé ainda é grande demais, então aquela iluminação sempre vai correr. Eu falo para os buscadores assim, vamos tentar ficar um tempinho sem falar sobre iluminação espiritual? Vamos ficar um tempinho sem conversar sobre isso? Vamos servir? Vamos agir como se isso fosse o que você busca, mas não é o foco? Porque esse querer, esse serviço desinteressado, traz a você, por merecimento, o reconhecimento de toda luz que já é você. Falar para mim sobre iluminação espiritual é simples, porque já é o que é. E todos somos o que somos. O movimento está em você retirar-se, para que essa essência dessa mente divina flua através de você, com você, em você, para que você haja pela mente divina. O ego está lá fazendo o papel dele, lindo, maravilhoso, tornando você um ser humano aqui. A mente humana está lá controlando, entre aspas, tudo que precisa ser controlado, para que você desenvolva a sua humanidade aqui. Mas é a hora de dar lugar à mente divina para essa autorealização. E falar de iluminação, hoje em dia, principalmente com tantos despertares, é a gente colocar como especial, como se fosse um fenômeno, como se fosse algo fora de você, algo a ser buscado, algo a ser conquistado, um troféu. Quando, na realidade, todos os servos são aqueles mais humildes que estão aqui a serviço, que estão aqui à disposição do coletivo. E esses, sim, trazem a luz própria e reconhecem essa luz própria em si. Eu vou abrir espaço, porque eu acho que a gente consegue mexer em umas caixas de marimbondo, para aí, sim, fazermos um debate sobre a iluminação espiritual. Com certeza, com certeza. Bernadette? Oi, Sheila. Então, sobre a iluminação espiritual. Eu gosto muito de uma história que eu, às vezes, conto aos meus alunos, que é a história de um peixinho que estava no oceano. Eu trabalho muito com isso, com mitos e histórias, porque as histórias e os mitos contêm muito conteúdo. Tem muito conteúdo, assim, reveladores. Então, a iluminação é uma revelação, é tirar o véu. Existe essa história do peixinho no oceano, que ele vagava pelo oceano e muito angustiado, porque ele precisava muito saber onde ficava o oceano. Então, ele encontrava com um peixe aqui, outro ali, e perguntava, oi, falando, você sabe onde é o oceano? E o peixe dizia que não tinha tempo para saber onde era, outro respondia que ia pensar a respeito, outro não tinha ideia do que pudesse ser, mas que interessante a sua pergunta. Até que ele continuou bastante determinado na sua busca e esbarrou com um peixe, assim, muito compenetrado, muito, assim, iluminado, e chamou atenção, ele foi até esse peixe e perguntou para ele, por favor, meu senhor, se podia me dizer onde ficou o oceano? Aí o peixe olhou para ele, olhou para ele de novo, mais uma vez, e respondeu, meu filho, você está no oceano. Então, assim, a iluminação é a gente ter essa revelação, que é por meio da consciência. É preciso saber onde a nossa consciência está ancorada. E outro aspecto muito interessante também, que eu amo nessa história, é o fato de que a Terra já está no céu, mas muitos pensam que é preciso morrer para ir para o céu, sendo que a Terra já está no céu. E é uma perspectiva, assim, tão lógica, tão... É só para parar um pouco, mas, assim, as demandas são imensas e constantes, que às vezes é descrito como a energia ilusória, o Maia, se o caminho da Deva, porque Maia é uma deusa, então, o caminho da Deusa é o caminho mais garantido, mais seguro para ele se despertar, para ele se acordar, porque é uma questão de olhar, olhar e perceber onde estamos. e esse sentimento de separatividade da Terra e do céu. É bem aí que a coisa está. A Terra está separada do céu. Que nós estamos, por força da gravidade, estamos aqui, nesse plano, que parece plano, mas, na verdade, é bola, é círculo, é redonda, mas dá essa impressão de ser esse plano. E aí nos mantemos aí nesse cotidiano, nesse cotidiano automático. Aperta o botão, funciona, acorda, dorme, faz isso, faz aqui, a rotina. A gente começa a acreditar muito nessa rotina, fazer dela a verdade absoluta, toda absoluta, mas se desconecta. Então, a questão é, primeiro, ter uma compreensão espacial, por isso Dharma, Dharma está relacionada ao espaço, Karma ao tempo. Então, nós temos todo o tempo, porque a existência, ela é eterna, então nós temos todo o tempo para ter essa compreensão por meio do Karma. São as ação, reação, ação, reação. Ou, ter essa compreensão pelo Dharma, e Dharma é espaço, não é tempo. Sendo espaço, onde estamos no espaço? A primeira coisa, eu gosto muito de colocar isso para os meus alunos de Astrologia Védica, de lembrar qual é o endereço da Terra, lembrar que a Terra está dentro de um sistema solar. Estou aqui com o Giotis, Giotis significa ciência da luz. Então, a Terra está dentro de um sistema solar, onde tem um Sol central, para o nosso sistema, não é o único Sol, tem quilhões e quilhões de Sols, mas esse é o nosso endereço. Estamos entre Vênus e Marte. Então, a gente começa a se situar. Não basta só o nosso endereço de cidade, bairro, rua, país. Preciso primeiro expandir essa percepção. E esse sistema solar, ele está dentro de um outro sistema estelar, que são as Pleiades. E esse sistema, entre outros, estão dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Olha o nosso endereço. E essa galáxia tem vizinhas, incontáveis galáxias, dentro deste universo, sem falar dos outros universos. Então, a primeira questão é essa noção espacial, onde nós estamos. Estamos no planeta Terra. E ela tem um lugar no espaço. daí a gente pode trazer de lá para cá, para essa vida, que é usada também como vida sistêmica, onde tudo faz parte, tudo está incluído, e essa noção é que fazemos parte desse todo. Então, antes dessa percepção, é muito difícil. Eu creio aqui na minha simple mind que é muito difícil chegar nessa iluminação antes de fazer essa correlação, essa realização de onde estamos. E aí, uma vez que sabemos onde estamos, podemos, então, usar esse tempo, esse karma, dessa outra forma. E não que estamos aqui para ser servidos, mas que estamos aqui para servir tudo isso que foi projetado, que foi criado, para nos dar tal condição. Então, é muito lamentável que essa condição que nos foi dada possa estar sendo agora destruída. Então, há agora, nesse momento, um chamado para uma consciência, que é essa consciência do espaço. Não é ir para um outro planeta para levar essa mentalidade de destruição para um outro planeta, mas é a recuperação. porque a natureza é uma coisa impressionante. Tem um concreto e nasce um matinho. Como isso é possível? Força é essa que a natureza tem. Então, é preciso tornar a nossa condição hóspita, não inóspita, como falou o Felipe, como também nos trouxe o Saulo e foi regado por essa canção maravilhosa que o Tiago tocou para nós e possamos, então, ter pelo menos a inspiração, ter essa inspiração. Perfeito, obrigada. Adorei a história do peixinho. Não é? Perfeito, é exatamente isso. Tiago, por favor, a sua contribuição. Olá, meus queridos, bom dia a todos, a satisfação está aqui, Bernadette, Paulo, Sheila, Lara, turma toda. Bom, vocês foram falando assim, eu fui, enfim, os downloads vão chegando e aí vão chegando as frases de professores queridos, amados, que vocês também citaram, e aí vai, vou tentar tecer um pouquinho dessa poesia. A amada Yogananda, que já cantou para nós, eu sou a onda, faz de mim o mar, faz de mim o mar, faz de mim o mar, ou seja, onda e mar não tem muita diferença, é só uma questão de perspectiva mesmo, mas é tão, faz toda a diferença, como a Bernadette nos lembra de Mahamaya, dessa ilusão cósmica, dessa grande mãe, que tem um grande papel, que se não fosse maia, não faria sentido a gente estar falando de despertar, de iluminação, né? Então, aí que também, eu gosto de perceber que não tem luz sem sombra, né? E não tem sombra que, a luz e a sombra são, parece que um está servindo o outro de alguma forma, a sombra está sempre instigando a luz, está sempre questionando, mas e isso aqui, isso aqui? E nessa ideia de sim mesmo, desse eu mesmo, individual, eu, eu e você é diferente, a gente fala, nós somos um, mas intimamente a gente se sente individual, né? Salvo nos momentos de iluminação. Então, eu gosto de lembrar alguns dos meus professores, um, Shibendu Di, amado, que é o bisneto de Lahiri Mahasaya, um grande santo da Índia e com o qual eu tive a graça de estar algumas vezes na presença e ele é um homem assim, é uma tormenta doce, é tormenta, mas é doce, amoroso, mas é uma tormenta. Então, ele fala assim, aquela energia de Shiva amorosa, né? Shiva e Krishna junto e ele fala, a iluminação é uma roupa de luz que você pode usar uma vez só, porque se você tentar usar pela segunda vez, ela se lambuza toda de cocô. E ele fala mesmo, os satsangos dele com centenas de pessoas, as pessoas levantam e vão embora, porque é muito intenso um homem santo da Índia falar uma coisa dessa, imagina, querendo dizer, a iluminação acontece num instante e ele coloca que se você tentar perpetuar esse momento, uma que você queima o seu sistema nervoso todo, o corpo humano não está designado a comportar essa iluminação cósmica, esse lampejo, né? Seria o ponto que você... queima o seu sistema nervoso, então ele fala, acontece num momento só, você tentar levar para um segundo momento, você vai estar com uma ideia de si mesmo iluminado, e aí você está todo lambuzado de cocô. Ou seja, não existe ser iluminado que fale, eu sou iluminado, mas existe uma radiância na presença do ser, da presença que ela é incontestável, que ela traz... Só de estar na presença de um ser desses, você entra em catarse, você começa a chorar, você começa a rir, você começa a... Enfim, e você não sabe por quê, que magnetismo é esse? Então é algo misterioso, é um mistério, realmente. Eu gosto de... Às vezes que eu me sinto iluminado, eu falo, nossa, já estou me lambuzando, porque... que iluminação é essa, né? E aí eu gosto de... As pessoas falam assim, não, mestre, que mestre? O mestre está entre nós, né? Eu me ilumino no seu reflexo, porque sem você eu não consigo perceber que sou eu, né? Porque no eu sou não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem referência. Aí eu estou, pronto, acabou, o pleno absoluto. Mas é você que me lembra que eu tenho perímetro, que eu tenho... e você que me lembra que, olha... Olha, aqui podia iluminar um pouquinho mais, hein? Aqui podia, né? E as relações íntimas são tão perfeitas para isso, né? Aí eu gosto também de um grande professor, Tony Parsons, que é um English gentleman, que é um cara assim de terno e gravata que você olha para ele e fala, não, esse não é professor espiritual, ele é um businessman, mas é uma pessoa fantasticamente iluminada. Convido vocês a conhecerem o trabalho do Tony, e esse senhor, ele fala o seguinte, tem a diferença de iluminação para liberação. E eu, primeira vez na reunião com ele, falei, mas como é que é isso aí, né? A iluminação acontece no lampejo, é como um despertar, você de repente tem um lampejo que, puxa, tudo é um, eu e você não tem diferença, a mente se dissolve na presença, naquela, né, naquela amplitude toda, e depois passa, é como se você, sei lá, numa cerimônia de ayahuasca ou numa meditação muito profunda, você tem um momento, só que aquele momento, depois você vai voltando, né, aos seus limites, aos seus perímetros novamente, de repente você se pega tendo aquela emoção que você achava que naquele momento era inconcebível, né, num momento tão iluminado, alta, de repente você está de novo sentindo isso, sentindo aquilo, ele falando, a liberação, ela ainda vai além, ela é perceber que mesmo sem a iluminação você já é liberado, aí dá um nó na cabeça, peraí, mas eu estou cheio das minhas pendengas aqui, estou cheio dos meus egoísmos e tal, e naquele momento, é naquele momento que é a hora de se liberar, né, e ela acontece, né, no momento que a gente falava, né, com o Mude, que eu tive a graça também de estar há muitos anos na companhia, quando a gente olhava para um lá que estava no canto, está moado, ele falava, aquele lá está com o satsang fever, está com a febre do satsang, e era mesmo, era uma queimação, ninguém conseguia chegar perto do ser ali porque parecia que estava queimando, e qual que era a reação dele? Nada, ficar quieto, ficar quietinho aí, deixar passar essa onda e depois abrir um espaço, abrir uma aptitude, abrir um sorriso, abrir uma generosidade, né, então eu acredito que é um processo, né, esse processo como encarnados que somos aqui, nessa 3D, para que cada vez mais essa amplitude seja maior, e acredito sim que conforme esse magnetismo vai encontrando ressonância na nossa presença, semelhantes vão chegando e vai criando-se o corpo, a sanga, vai criando-se, não por causa do mestre, não, porque não tem mestre sem discípulo, vamos lembrar, e não tem discípulo sem mestre, ou seja, um precisa do outro ali, porque senão não faz sentido de ser, né, então eu gosto muito das amizades espirituais, assim, eu acho que esse é o momento, eu acho que a era dos gurus, que eu honro todos, amo todos, já passou a era de peixes, agora a era de aquário, está tudo com peixinho, tudo peixinho dentro do aquário, agora, o aquário e o oceano, né, então essa irmandade, nessa fraternidade espiritual, a gente vai alcançar mais, né, porque não é a minha sanga, não é a sua sanga, é a sanga de Gaia, a sanga sagrada, do eu eterno, tarion, gratidão, meus amados. Perfeito, Tiago, muito obrigada, muito obrigada, isso aí, gente, a Lara também está aqui, ela também, ela é palestrante, e faz parte da organização, também, ela vai falar um pouquinho, também, vai lá, Lara. Primeiro, quero agradecer essa honra, de estar aqui, por acaso, estar aqui, ajudando nesse track, né, apoiando aqui a moderação, a Sheila no track, quer dizer, na sessão, a próxima é o Modera, e, porque, é, estou aqui na presença do Saulo, que eu convidei, aceitou, e aí ele não aceitou ele, né, ele aceitou assim, eu tenho a sangue inteira, para te ajudar, e aí, ele foi, falou, cara, isso aí, entra como um projeto aqui, se quiser, a gente abraça isso tudo, eu falei, não, porque a ideia é que todos os speakers, também participem, porque é para ser cocriado, por todos, ele está, mas a gente, vai, então, eu vou colocar, vou ver, quem dá sangue, quer participar, e aí, veio a Sheila, que é, né, veio um anjo, para ajudar, e não só a Sheila, porque a Sheila é a pontinha da sangra, né, dentro do, da organização, então, ela é a sangra inteira, e aí, ela tem 10 milhões de braços, que aí, pô, precisa de alguma coisa, tem alguém que ajuda, então, assim, é uma honra mesmo, estar na presença aqui, desse track, que tem o Saulo, porque eu falei, gente, se a Sheila e a sangue é assim, o Saulo deve ser maravilhoso, porque eu não conheço, né, a gente nem se conhece direito, a gente se conhece por causa de amigos incomuns, aqui em Rússia, mas eu falei, gente, que sangra organizada, que sangra linda, que sangra que realmente faz, você falou da ação, então, é uma honra estar aqui presente com vocês, é uma honra estar na presença da Bernadette, que a Bernadette, ela mesmo falou, a gente se conhece, acho que já tem mais de 20 anos, que eu já vou lá, naquele, um dos caminhos da iluminação, é o autoconhecimento, né, iluminação é, então, agora eu vou falar um pouquinho, primeiro da Bernadette, acho que pra mim também é uma honra estar na presença dela, na minha transição de trabalho, meu escritório de engenharia, começou a virar um centro holístico, no centro do Rio de Janeiro, e aí a Bernadette, eu chamei a Bernadette, mas ela não quer fazer uma palestra lá, eu já estava lá, fazendo um monte de coisa na hora do almoço e de noite, e aí ela foi, depois ofereceu o trabalho com as deuses, foi a coisa mais linda, muito bonita, a gente terminou todo mundo, com a conexão com a criança, até desenhando, e aí conhecendo cada deusa, a Bernadette é um poço de sabedoria védica, então, é uma honra estar aqui com vocês, o Tiago e a gente se conheceu agora, veio pelo Oberon, bem, e aí pra mim, iluminação, além de tudo isso que vocês falaram, é, de uma maneira simples que eu vejo, é botar a luz onde está de escuro, né, então é assim, você entra num quarto que tem uma luz que mostra ali uma mesa, aí você enxerga, cara, o mundo é isso, é uma mesa, aí de repente vem alguém e acende uma luz, pode falar, nossa, mas eu achei que só existia a mesa, que existe muito além, então é você começar a enxergar o além, do 3D aqui, desse mundo físico, e aí eu achei muito legal, a Bernadette falando que a luz vem com a sombra junto, e realmente faz parte, o Tiago falou, faz parte, a luz e sombra, não existe luz sem sombra, e que ainda esse congresso, esse parlamento objetivo é despertar os filhos da unidade, né, e não da uniformidade, então quando a gente fala de unidade e luz, eu enxergo assim, como se, é isso, a gente bota a luz, aí no caso do indivíduo, a gente começa a enxergar mais as nossas sombras, que a gente não quer enxergar nunca, a gente pode, que é ruim enxergar o lado ruim da gente, né, mas é esse lado ruim que vai fazer a gente dar o salto quântico, quando a gente enxerga, e a gente não elimina, a gente acolhe, a gente tem que integrar, que aí é a unidade, a gente tem que ver que a gente é o lado, é o yang, né, somos a luz e a sombra, onde tem o preto, tem um pontinho branco, onde tem o branco, tem um pontinho preto, e aí quando você enxerga, essa, que é um caminho que não acaba nunca, né, é aquela casca da cebola, você não descasca, vai ter milhões de camadas, e o barato é esse, é curtir cada etapa dessa, de aprendizagem, de tudo que vem pra gente, é pra você, que te incomoda, é algo que é pra você aprender, é pra enxergar, é pra evoluir, então a iluminação é isso, é começar a enxergar o mundo de outra maneira, e aí você chegar ao ponto de que realmente estamos todos conectados, né, e que uma ação impacta o todo, em termos de frequência, de energia, que estamos todos ligados, mesmo que Gaia é um ser vivo, né, e a energia de Gaia, a frequência de vibração de Gaia, é a frequência de vibração de cada indivíduo, né, somatório da frequência de vibração de cada indivíduo, e aí, quando uma pessoa muda, por todo mundo, então foi isso que vem, né, você quer mudar o mundo, começa por você, porque realmente, pela energia, pela física quântica, é isso, estamos todo mundo ligado, e quando uma frequência aumenta, o resto aumenta, e eu acho muito interessante quando, eu sou embaçadora da parte pela Jasmine, né, e há 20 anos atrás, eu participei de um congresso da Jasmine, que ela, né, estava naquele, tipo, aumentar a frequência, aumentar a frequência individual, para aumentar a frequência global, para dar o salto quântico, e aí depois, há cinco anos atrás, ela falou que, já tinha dado o salto quântico, que foi até o que a Bernadette falou, né, já existe, né, já vemos, o planeta já deu o salto quântico, né, então, é que, antigamente, é como se você estivesse, assim, para você falar de virtualidade, desse sistema, que você estivesse dentro de um carro, atrás de um carro, empurrando o carro, ladeira acima, né, aquele esforço, para conseguir alguém, tipo, te escutar, agora não, agora a gente está na ladeira abaixo, dentro do carro, a gente não precisa fazer mais nada, né, a gente precisa só ser, que a gente irradia o entorno, né, esse programa da, que eu ofereço, né, que é o estilo de vida prazeroso, para aumentar a frequência, ele, no final, você ganha um certificado lindo, de diplomata do amor, de diplomata do amor, é aquele que vive, o estilo de vida prazeroso, e aí ele, realmente, entra, a frequência aumenta, você entra nessa frequência de amor, e você irradia amor, então você, vai alterar, né, o seu redor, só pela sua presença, então é, é muito lindo, essa é a minha contribuição, para vocês, gratidão por estar aqui, por passar a palavra, gratidão, Lara, Sheila, se, 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 permitem, é, muitas, ai, que bom, muitas, muitas verdades foram trazidas aqui, né, muitas, 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 e dentre elas, alguns códigos de luz bem interessantes, trazidos pelo Tiag, que, que a gente vê como um ponto comum em diversas sangas, né, e aí tem a febre, né, no satsang, e tem também o que o pessoal da sanga costuma brincar, de que quando eu ligo o liquidificador, né, o pessoal sai dos satsangues com o liquidificador ligado, também, para trabalhar, mas isso que você falou agora, Lara, é muito interessante, com relação ao amor, e eu só me recordei de trazer um decreto que a gente faz em sanga, e que é muito linda, é muito simples, e cada um pode fazer para si mesmo sempre, que é, eu sou o amor, e se eu sou o amor, somente o que é o amor vem até mim, porque eu sou. Então, a gente sempre costuma a fazer isso para que a gente se relembre, né, para que a gente sempre esteja se relembrando disso, agindo, sentindo, e amando, né, amando é ser o amor em movimento, isso é estar amando, e quando eu estou amando incondicionalmente, eu estou amando sem condições, então, eu estou a serviço, eu estou amando, e só para também trazer algo muito interessante que o Tiagy trouxe, o Tiagy trouxe algumas informações bem interessantes, de que somente alguns de nós temos conhecimento disso, pelo reconhecimento da presença em si, é um, é muito sutil, algumas coisas que foram trazidas por ele, com as falas, né, dos mestres citados. E uma delas é muito interessante, eu costumo, até mesmo a outra convidada, a Viti Shon, né, que ela já fez já a sua participação no parlamento, a gente costuma unir as sangas, e a gente vai até fazer um retiro no ano que vem, onde a gente vai estar junto, fazendo essa de sangue junto, e a gente, entre aspas, une, porque nunca foi separado, é tudo uma coisa só acontecendo, mas a gente une as sangas para que a gente faça algumas atividades em conjunto, e é muito interessante, porque esse é um papo que a gente tem muito em off, sabe, a questão da iluminação e da liberação, são duas coisas diferentes, sim, e é bem sutil o entendimento disso, então, se vocês quiserem pesquisar mais a respeito, ou quiserem ler um pouco mais a respeito, são duas coisas muito diferentes, sim, iluminação e liberação. inclusive também existe dentro dessa liberação, a salvação, e está tudo ligado à ação, então também existe uma salvação por meio dessa liberação, aí a partir dessa liberação, que você está pronto para enxergar sobre uma nova perspectiva, e agir com paixão, então é por isso que você tem aí o primeiro ato dentro da dualidade, de buscar ser amor para si mesmo, ser luz para si mesmo, iluminar-se, para quem? Daí vem aquela questão, porque enquanto você está buscando uma salvação para si mesmo, você está ainda agindo pela frequência do medo, e não pela frequência do amor, eu quero me iluminar porque eu não aguento mais sofrer, eu quero me iluminar porque eu não aguento mais viver da forma que eu estou vivendo, e quando você muda essa perspectiva, vira essa chave, aí realmente você entende para quem você está fazendo isso, para quem você quer isso, e é uma diferença muito sutil entre iluminação, liberação, salvação, então existem pontos aí bem interessantes colocados, que fazem muito sentido, até mesmo a gente estender isso daí por muito tempo, é muito sutil isso, é muito sutil, porque as pessoas enxergam a iluminação como se fosse um troféu, a linha de chegada, mas eu já falei isso inclusive até com o próprio Janice Rossê aqui, Lara, em um encontro que a gente teve em Búzios, que no meu caso, na minha visão, entre aspas, como se fosse existir uma visão minha, a iluminação é apenas o início, e colocar isso como linha de partida, é você realmente estar honrando o ser divino que você é, gratidão a todos. Eu queria aproveitar, compartilhar com vocês, o mantra, o principal mantra da Embaixada da Paz, que eu me identifiquei com o Salão, porque a linguagem é a mesma, então assim, em qualquer momento, fechar os olhos e ficar, eu sou na inspiração, puro amor na inspiração, eu sou na inspiração eterna, que é a questão que a Bernadette falou do tempo, e eu sou na inspiração, e na inspiração infinita, então a gente começa a programar, a se conectar com a nossa essência, realmente de natural, a nossa realmente real essência, que é o amor, é o infinito e o eterno. E aí, o Tiago, acho que não sabe, mas eu tenho um trabalho com canto de mantras, e aí eu musiquei essa música, e ficou assim, em português, eu sou puro amor, puro amor, eu sou, eterno, eu sou puro amor, puro amor, eu sou infinito, puro amor, puro amor, puro amor, puro amor, puro amor, para você ir no próximo retiro, só, é só falar, desce, fica, chega, chamou por amor, por amor apareceu aí, uma gotinha na voz dela, por amor a gente pode ouvir, eu ia falar, na fala anterior da Lara, é só porque eu lembrei da palestra de ontem, da Flávia, ela deu uma, um exemplo também, muito legal, dessa união que a gente é, de amor, de caminho, que todos nós estamos, e ela pediu para a gente imaginar como se fosse uma teia, como se nós fôssemos os insetosinhos ali, e que cada movimento que aquilo tem, se um movimenta, o outro também vai de alguma forma, então está todo mundo conectado de alguma forma, e é isso, achei, achei bem interessante, e a Lara falou disso hoje já, o meu exemplo não é da teia, sabe como é que é o meu exemplo? O Tiago falou, agora eu já não sei, se é iluminação, purificação, como é que é, liberação, foi o momento, foi o momento que eu tive, com 17 anos, com a área mágica, e aí realmente eu tive essa experiência do Somos 1, e você falou da teia, eu lembrei, não era uma teia, era assim, eu primeiro senti, eu só senti, eu não vi nada, mas eu sentia, primeiro eu senti a presença de Deus, aí eu falei, nossa, é infinito, aí eu vi que eu não era nada, falei, caramba, não sou nada, porque a energia é tão grande, tão grande, quem era eu? Nada, falei, cara, eu sou um grãozinho, não sou nada, aí de repente eu comecei a sentir que Deus era um polvo, não era, mas a teia era um polvo, meu Deus é um polvo, de energia, de infinitos tentáculos, e aí no final de cada tentáculo, tinha um servido, eu comecei a ver que na verdade, então estava todo mundo conectado, porque todo mundo fazia parte do polvo, então da mesma maneira que eu não era nada, eu era o todo, porque eu fazia parte do polvo, e que não existia ninguém melhor do que ninguém, porque todo mundo vinha do mesmo polvo, então todo mundo é igual, sabe, então comecei a viajar naquilo tudo, e aí depois de anos, estudando, estudando, eu descobri que no Chakra da Coroa, tem aqui o cordão espiritual, eu falei, aí o tentáculo do meu polvo, tudo se explicava depois, Olha só que interessante, tem um satsangue, que nós fizemos no Parque Lage, no Rio, que ele se chama o Ser Natural, e esse satsangue, ele fala exatamente isso que você está falando, só que com dedinhos, mas o seu exemplo do polvo é mil vezes melhor, porque um polvo consegue ter mais, um polvo com tentáculos infinitos, consegue ter mais dedinhos, que lindo, incrível mandala de luz, e se a gente parar e ver a forma da Via Láctea, a Via Láctea é um centro com vários braços, são chamados de braços, na Via Láctea, e pensar que existem tantas outras galáxias, com esse mesmo shape, e isso também é em nós, esse polvo também é nós, nós mesmos. É, depois você aprende... Oceano de inúmeras possibilidades, nós podemos acessar esse oceano de inúmeras possibilidades, sair da restrição, experimentar essa liberação. Depois você vai ficar maluco, porque você aprende que existe o polvo no planeta Terra, depois o polvo da Via Láctea, depois o polvo do centro da Galáctea, são milhões de polvos aí, que estão todos conectados. Aí a conversa dá nó, porque é infinito na casa nunca. Eu achei linda a sua... se chamou de viagem, a sua experiência, porque você é uma pessoa muito do mar, então ele precisou aparecer para você através de um habitante do mar, das profundezas, inclusive. Muito lindo isso, porque você sempre foi uma pessoa mais do mar. Eu queria só pegar esse gancho dessas realizações cósmicas todas aí e literalmente colocar os pés no chão, porque, já parafraseando o Saulo, sobre a história de todos esses nomes grandes aí, tem ação no final, né? Uma vez eu ouvi o Sato Guru dizendo puxa, se a gente se extinguir, como os cientistas estão dizendo, que estamos à beira da sexta grande extinção em massa, que pode incluir o ser humano ou não, é, vai ser uma perca, mas fazer o quê? E naquele estado de visão absoluta, a gente fala, realmente, é uma espécie só mesmo, fazer o quê, né? Ah, never mind. Mas, se identificando aqui um pouquinho com, né, também honrando o irmão aí que trouxe a sabedoria do xamanismo, há sete gerações para frente, né? Não é só meus filhos, nem meus netos, meus bisnetos, cataranetos, quadranetos, pentanetos, exanetos e septanetos, por quê? Porque geneticamente, até a sétima geração, eles vão ter um pouquinho da memória do meu DNA. Assim como eu tenho do meu septavô, eu tenho zero ponto alguma coisa no meu DNA, ou seja, as memórias dele vivem em mim. Então, a minha iluminação, como alguém já falou aí, realmente não é minha, é de toda a minha árvore genealógica. E aí, se eu pego meu pai para trás, vai uma oitava para trás, se eu pego meu avô para trás, vai uma nona para trás, ou seja, no final, a gente chega na unidade, tudo certo. Mas assim, e as sete gerações para frente? E esse planeta? Esse lugar maravilhoso? Então, assim, no sentido assim de, daqui para frente, não faz, não é o suficiente a gente ter iluminações, e termos grandes viagens cósmicas, e termos assim, aqueles momentos, uau, eu vejo assim, que faz mais sentido isso se traduzir em ação, e ação que consiga, de novo, não sustentar a gente, a gente já passou da curva da sustentabilidade, agora a gente está na necessidade da regeneração, né, porque a curva da sustentabilidade passou, agora não dá para sustentar, sustentar desse jeito aí é declínio, então o momento traz essa iluminação, essa ação iluminada global, né, do planeta, então só para a gente refletir que realmente, os awakenings todos são essenciais, porque é muito difícil às vezes a gente sair do modo exoperante para começar a ser mais original, criativo, e viver mais na felicidade, e talvez seja esse o propósito mesmo, porque se não der nessa, a gente vem na outra e a bola roda, mas esse grande planeta, ele merece o nosso respeito, o nosso amor, o melhor de nós, né, porque essa mãe generosa, ela nunca nos negou nada, né, mas de repente, sim, ela está vendo vários dos seus filhos desaparecendo, né, e por uma, talvez, uma influência maior nossa, né, dos irmãos, irmãs humanos, então só trazer uma visão antropológica aí para a nossa iluminação, e ela se reflita em ações cada vez mais regenerativas. E aí, Tiara, que só para terminar, aproveito para convidar todos vocês a fazerem parte do conselho, porque eu e a Sheila, a gente viu o que é ação, não é, Sheila? O serviço, ação, teve muita ação, e esses conselhos são abertos para todo mundo, ou seja, esse movimento agora, ele é para ser, virar um povo, na verdade, né, porque é como se fosse uma olimpída de quatro em quatro anos, só que a ideia é que seja mil dias em alta frequência, e para que esses mil dias em alta frequência aconteçam, tem que estar pessoas conectadas, espalhando, né, conectando mais pessoas para aumentar essa frequência. de que maneira? Ano que vem vai ter o Global Transformation, que vai ser um evento como esse, criado por país, todos vão estar interligados. Em 2022, vai ser por estado, em 2023, por cidade. E aí, é, estão sendo criados agora os conselhos, o Conselho América do Sul, o conselho de cada país, para realizar, né, fazer ação mesmo desses eventos. e assim como vão ter também wins, né, tipo braços, asas, de pessoas que queiram participar especificamente para trabalhar um tema. Então, a espiritualidade pura, espiritualidade e educação, espiritualidade e saúde. Então, também vão ter grupos que vão tratar só dos temas especificamente. Tá? Então, estão todos convidados a ser parte dessa ação. Só por falar em ação, juntando aqui o último, acho que o último momento, né, esse espírito karma-yogi aqui também convoca a todos a ação sempre. Tanto que a gente fala, né, que o nosso movimento é um movimento de ser o amor em movimento e a luz em ação, né, então, a gente também convida a todos, a gente acabou de receber de doação na Bahia um terreno em profunda compaixão, um terreno muito grande para que a gente manifeste uma estação de luz e um ashram, uma ecovila e tudo mais. E a gente coloca também todo o parlamento aí para quem quiser apoiar-nos, ajudar-nos de qualquer forma que seja, porque a gente vai começar um mutirão de construção do ashram a partir do zero, a partir de movimentações e doações e tudo. Então, músicos são bem-vindos porque a gente vai estar fazendo tijolo na mão, fazendo tudo, músicos são bem-vindos, pessoal que gosta de cuidar de crianças, cozinhar e o pessoal também que quer colocar a mão na massa, todo mundo é muito bem-vindo também. Então, esse vai ser um movimento que a gente vai começar a se iniciar e a gente conta também com apoio, com amorosidade, com respeito de todos. Então, vamos que vamos, construir um mundo melhor de forma efetiva, como disse o Tiago, agora colocando a mão na massa e fazendo acontecer a ação. A unidade não é algo para você, é para todos nós. É o que somos aqui. Gratidão, querido. Obrigada, muito obrigada a todos pela participação, foi muito, foi lindo, foi muito bom poder moderar essa sessão e eu gostaria de convidar vocês só mais uma falazinha assim rapidinha para vocês passarem o contato de vocês, informarem onde as pessoas podem encontrar vocês, Instagram, Facebook, algumas, como buscar e uma frasezinha só para finalizar, tá bom? Saúl, pode começar? Oi, eu vou falar só só para seguir a ordem nossa aqui que a gente já está fazendo. Bom, queridos, vocês podem encontrar a Sanga no Instagram, arroba Sanga Platina Solaris e também através da hashtag The Golden Walk, a caminhada de ouro. Vocês podem nos encontrar por lá, somos todos ouvidos e estamos agora nessa fase de manifestação da primeira estação de aliança entre nós e o divino que somos e vamos construir. É isso, é muito amor a todos nós, muita amorosidade e gentileza para que todos nós construamos juntos um mundo melhor para todos nós aqui, despertando a todos. É isso. Perfeito. Bernadette? Então, meu contato é fácil, é só usar a palavra astrologiavédica.net que é o meu site. Se precisar, se preferir entrar em contato pelo zap é o código 21998153498 e o Instagram é o Bernadette Pombo com o TH, né? E minha gratidão, muita gratidão nesse momento, agradeço muito, muita gratidão e assim, dando toda força que precisar, fala comigo, Clara sabe e pode contar comigo sempre. Nunca neguei um convite seu, né? Tanto que ela chamou, eu estava lá. Então, muita gratidão. Meu sentimento aqui é de gratidão, acho que se todos começarmos a termos, expandirem essa gratidão, por essa maneira que está acontecendo agora. Maravilhoso, assim, a época que isso está acontecendo também perfeita, tudo muito perfeito, tudo muito na mão da Mãe Divina. Então, na compaixão dela, na amorosidade dela, a luz, a iluminação chega, né? Tem muitos esforços e com muita unidade. Muito obrigada, viu? Namastê a todos. Tchau. Namastê, obrigada. Tiago? Queridos, então, eu venho animando o canal Aprendizagem Viva aqui no YouTube, lá no Instagram também, Aprendizagem Viva. Tem o meu pessoal, Tiago e Ryan, mas acho que é mais fácil a Aprendizagem Viva. O site é aprendizagemviva.org. Já deixo o convite todo dia, das seis e meia da manhã, de segunda a sexta, eu venho também facilitando o Respiração, que é essa modalidade que eu venho desenvolvendo com Respiração e Terapia do Som. Então, é só entrar no YouTube e vai estar lá, ao vivo. É uma sessãozinha de meia hora, é rápido. E, bom, contatos são esses, convites são esses, e a frase é quem sou eu não pode ser descrito, toda ideia pertence à ilusão. Então, arroba, gratidão. Gratidão. Então, é isso, pessoal. estamos encerrando essa primeira sessão. Gratidão pela participação de todos. Lara, gratidão pelo apoio e na moderação. Thank you, Derjay. He's always there with the technical support. Está sempre ajudando a gente com a parte, essa parte tecnológica, assim. e é isso. Muita gratidão pela participação de vocês aqui, pelos conhecimentos. Ok? Obrigada. E já, já começamos também o, já vamos começar a segunda sessão. Tá bom? Obrigada, beijo para todos vocês. Pelo horário, a gente já inicia, não é, Sheila? Passando, passando agora. Isso. A segunda sessão, vamos trocar aqui de cadeira e a Sheila. Só que a gente tem só um detalhezinho. A Puruna. Só para a Sheila saber direitinho. A Puruna, ele acabou que ia, vamos passar pelo Face, ele ia estar presente, mas não conseguia. Ah, ele vai entrar. Ele vai entrar, tá bom? Mas ele seria agora. Então, a gente começa a outra apresentação. E aí, espero ver, deixa ele por último. Pode ser. Se ele aparecer, ele faz ao vivo, né? Sim, sim. E entrou aqui com a gente, foi? Javier Esposito. Bem-vindo, Javier Esposito, para esta segunda sessão de DREC. Olá, buenos dias. Buenos dias. Eu falo português, se não me compreende, dígame. Eu falo português em sotaque de espanhol e... e é isso. O único... Intentamos nos entender. Más ou menos. esta sessão tem também Cristóvão, Gabriel, que não está presente, e a Coruna. Vamos começar. Vamos passar três vídeos, três apresentações. depois teremos uma apresentação musical e, para finalizar, um painel que vai falar sobre se é possível a interação de várias escolas espirituais espirituais e de pensamento. Sejam bem-vindos ao terceiro Parlamento Mundial de Espiritualidade, que reúne todos os continentes, mais de mil palestrantes. Estamos agora no terceiro continente, que é a América do Sul. Hoje é o quarto dia, aproveitem que termina amanhã. Na primeiro track, o primeiro track trata de espiritualidade pura e temos a presença desses três palestrantes. Esse evento é livre de doação e ele é apoiado pela doação e ele é cocriado por todos os speakers, eu sou uma das speakers e voluntária na organização. Meu nome é Lara Delbario, para quem não me conhece, e vamos começar com a apresentação de Rabier Valentin Espósito. Seila, pode compartilhar a tela de Rabier, por favor. Temos pessoas de vários países daqui da América do Sul. Eu vou apresentar o... Eu vou... Deixa eu só apresentar o Rabier primeiro. é... Ah, porque na verdade a gente montou de papel em você. Então, Sheila, você pode apresentar o flash de apresentação do Gabriel ou do Rabier ou o que é que eu apresento? Posso? Posso sim. Posso sim. Vamos lá. O tema do Rabier vai ser espiritualidade pura, o tópico da apresentação. E o Rabier é o criador do centro de meditação Centro de Luz Eu Sou, mestre do quarto grau da Sagrada Ordem de Zaquiel por Swami Shankarananda Saroswati Tatri Espero que eu tenha pronunciado bem. Estudante Rosa Cruz da Amor e presidente da Fundação Santa Helena Mendoza. Eu vou falar em espanhol. Rabier, criador dos centros de meditação Centro de Luz Eu sou mestre do quarto grau da Sagrada Ordem de Zaquiel por Swami Shankarananda Saroswati Tatri Também é estudante Rosa Cruz da Amor e presidente da Fundação Santa Helena Mendoza. Seja bem-vindo ao Rabier Valente Espósito com o tema espiritualidade pura. Pode dar ao Flamengo religião, por favor. Eu sou de Mendoza, Argentina, e lhes dou a bem-vinda ao 3º Parlamento Mundial sobre Espiritualidade, onde vamos a tratar de generar uma consciência acrescentada de como podemos entrar em unidade, como podemos chegar a transmutar nossos pensamentos e sentimentos para generar um mundo melhor, um mundo em paz, um mundo em harmonia. Como todos sabemos, já estamos entrados na Era de Acuario, cujo avatar é o amado Maestro Saint Germain. Esta nova era que o mundo já está começando a viver, já terminou a Era de Pisces, agora começando a Era de Acuario, estamos purificando nossos corpos e purificando o planeta, a amada Gaia. Se está purificando tanto que também está repercutindo muito em nossos corpos. Devemos sentir e entender que para poder estar em unidade com o mundo, primeiro devemos estar em unidade nós mesmos. E como fazemos para estar em unidade, em paz, em harmonia, nós mesmos? Já se sabe que o ser consta de sete corpos, sete envolturas, sete corpos sutiles, sete corpos energéticos. Tres correspondem ao ser superior e quatro correspondem ao cuaternário inferior ou personalidade. Os três corpos inferiores ou do cuaternário inferior são o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico e o físico. E os corpos superiores são a presença Eu Sou, a nossa divinidade, o corpo causal e o Cristo interno ou corpo mental superior. Nós sabemos que temos salido como uma chispa do gran, gran sol espiritual central e nos temos individualizado em uma presença Eu Sou, em uma presença divina. Fomos criados a imagem e semejança do todo, de Deus, do Uno ou como queramos chamar. De aí, saímos e nos individualizamos. Depois, esta presença Eu Sou criou um corpo causal. E esse corpo causal se desenvolveu e criou o Cristo interno ou corpo mental superior. E para poder manifestarnos neste plano dual, seguimos desenvolvendo e criamos os quatro corpos inferiores. O mental, o emocional, o etérico e o físico. Mas o que nos passou nesse passo do ser superior ao manifesto em este plano? Nós esquecemos a nossa essência. Nós esquecemos a quem somos realmente. Que somos seres perfectos e íntegros criados por um glorioso Creador. Somos seres divinos, somos seres espirituales encarnados vivendo uma experiência humana. Então, agora, para voltar, a nossa essência divina, eu esquecemos, através da personalidade, todo o sufrimiento que o mundo está manifestando. Esta divisão que fizemos entre o ser superior e o ser inferior foi o olvido de quem somos realmente. Então, agora, para voltar a essa unidade, para voltar a unirnos, a reintegrar nós com esse todo, devemos fazer um trabalho de união dos corpos inferiores com os corpos superiores. E isso fazemos através da mente, da palavra, os sentimentos e as acções. Devemos alinear nossos pensamentos, palavras, sentimentos e as acções. E como o fazemos? Auto-observando-nos, auto-indagando-nos, não permitindo-nos pensamentos negativos, pensamentos de odio, de competência. E começando a reconhecer que também em meu irmão, em meu próximo, está o Cristo, está Deus. É uma manifestação divina. Então, quando logro que a minha mente comece a perceber a meu irmão como um ser criado a imagem de Deus, quando começo a reconhecer o Cristo em meu irmão, aí a coisa muda. Aí começamos a não juzgar. Porque sei que a experiência humana que está vivendo meu irmão, tal como eu estou vivendo a minha experiência humana, é a que temos que viver. Venimos a esta escola, a este planeta, a crescer, a evolucionar, a ser melhores pessoas. Passamos encarnações e encarnações em as aulas da ignorância, em as aulas do aprendizagem e em as aulas da sabedoria, em este planeta. E vamos a volver tantas vezes como seja necessário para aprender e reaprender e para recordar quem somos, que temos que superar. E a clave está no amor. devemos deixar de juzgar ao prójimo, deixar de atacar. Devemos começar a perdonar e a perdonarnos absolutamente todo. E essa porta, como a vamos abrir? Essa porta a vamos abrir desde a nossa mente, alineando pensamentos, palavras, sentimento e acção. Começando com uma atividade, que é a atividade do eu sou. Aceptar primeiro que sou uma creação de Deus, uma creação do todo, uma creação do campo quântico perfecto, uma creação energética. Quando eu reconheço que sou um com o todo, quando eu reconheço a unidade, me começo, me começo a identificar com a perfeição que existe em todo. Por quê? Porque a perfeição existe em forma primária de cada energia, porque essa energia quando saiu da fuente era perfecta. Nós, depois, através do pensamento, o sentimento e as acções as distorsionamos. E por quê distorsionamos a energia que saiu perfecta? Por quê a recalificamos mal? Porque a personalidade, ao estar totalmente olvidada de quem é realmente, essa personalidade se cree que se criou a sí mesma. E quando un ser ou uma personalidade se cree criada a sí mesma, tem que luchar contra tudo para poder sobrevivir. E aí está o erro do intelecto. Aí está o olvido. Me olvidé que fomos criados por a divinidade, por Deus, por a perfeição, por o todo. En esse corpo causal que está entre a presença de Deus entre o Padre e o corpo mental superior, o Cristo interno, esse corpo causal contiene a totalidade da vida, contiene a totalidade de Deus. É todo. Esse corpo causal são sete esferas concêntricas que representan os sete rayos. o rayo azul, o dorado, o rosa, o blanco, o verde, o oro rubí e o violeta. Cada um de esos rayos representa un aspecto de la totalidade da vida. Esse aspecto, essa totalidade da vida está rodeando a nosso Cristo interno. En a Câmara secreta do coração temos os três rayos primários. Temos o poder, a sabedoria e o amor. O que chamamos o Sat, Chit, Ananda. Eu sou existência, consciência e dicha. A existência é o rayo azul, que é o primeiro rayo, que é a voluntad do Padre. Chit é a consciência do Hijo que realiza a voluntad do Padre. E Ananda é o rayo rosa, que é o amor coesivo que todo o une. Agora, como comezo a darme cuenta de esta realidade en mim? Como comezo a darme cuenta que na Câmara secreta de meu coração está este poder, esta sabiduría e este amor que tenho que equilibrar. Tenho que começar a pensarlo, a sentirlo, a manifestarlo através da palavra e a atuar. Disponemos de muitas técnicas, sendo a meditación a primeira técnica que devemos começar a practicar. entrar en o silencio interno, en o silencio interno que nos fala. Non ir máis hacia afuera, sino empezar a ir hacia adentro, dia a dia, minuto a minuto e decretar, e decretar que eu sou o inferior o inferior e o superior. E de esta maneira, começaremos a manifestar o Cristo en o mundo de as formas. E começaremos a ser centros de radiação de puro amor divino para as evoluições de la terra. Queridos irmãos, é aí a clave, é aí o poder, é aí o secreto. Primeiro, entrar en unidade comigo mesmo para poder depois entrar en unidade com o mundo com o que me rodea. Já sabemos que somos creadores de nossa própria realidade. Nada ni nadie nos impone absolutamente nada. Vivimos en o mundo que creamos. Somos co-creadores con Deus, con o campo cuántico. Somos o reflexo de ese macrocosmos. Somos un microcosmos creador. Agora, tenemos que abrir la puerta conscientemente a este poder, sino de outra maneira, seguiremos sendo víctimas del mundo que vemos. E não é assim. Não é assim. Esta nova era de Aquaria, de Aquario, liderada por o nosso amado Sandermain, nos diz isso, que devemos baixar a nossa consciência e recalificar a energia perfecta através de nossa presença de Deus e dar-lhe o passo a esse Cristo interno. Mas a clave está em reconocerlo em meu irmão, em reconocerlo em meu prójimo. Então, não vai haver mais ataque, não vai haver mais defesa, não vai haver mais competência. isto talvez pareça uma utopia ainda nos tempos que estamos vivendo de purificação, mas não o é. Nós devemos animar a amar ao prójimo, a não a entender a entender que nosso irmão está vivendo uma experiência em este plano dual que deve aprender e nós estamos fazendo o mesmo. Somos refletos uns de outros. Eu nos insto a que entremos en unidade conscientemente, a que seamos ese avatar que o amado Sandermain quer que seamos en esta nova era, que comencemos a dar amor, a perdonar, a perdonarnos, a purificar esos cuerpos e a unirnos ao ser superior. Esa é nossa realidade. Esa é nossa energia futura. Ése é nosso poder futuro. E a pesar de o que veamos no mundo, a pesar das evidências deste mundo fenomenico que nos muestra todo o que estamos vivendo, a pesar de isso, devemos dar amor, devemos perdonar e não devemos juzgar. Os amo com todo o coração e obrigado por participar neste parlamento. Namaste. Javier, graças por sua charla. Me encanta muito este assunto que estudiamos também em teosofia, né? eu quando eu tinha uns 18 anos tive o primeiro contacto com a Rosa Cruz, me encanta também, pero não fui à frente deste caminho, pero é mais um caminho que leva a verdade, que é zona só. Vamos dar continuidade, próximo, a puruna, a puruna está agora, entrou a puruna, ou vamos colocar Cristóbal primeiro? Ah, Raul, é a puruna? Olá, a puruna, seja bem-venido, conseguiu colocar o fome? Consegue escuchar? Vou colocar primeiro a apresentação de Cristóbal, e depois colocamos, chamamos a puruna para fazer o que pensa, que prefere. Estamos escuchando o áudio, sim. Vamos colocar primeiro a puruna de Cristóbal, porque creio que a puruna está sem fone. Então, vou botar a puruna e compartilhar na tela dele. Ah, eu me equivoquei, Javier, este é certificado para o World United pela sua apresentação e agora vamos apresentar Cristóbal para fazer uma segunda vez, que